1, 2, 3 e... Agora eu quero taca-tica e o primeiro pinta-ca. 1, 2, 3 e... Pinta-ca, pinta-ca, pim-pam-pum. Pinta-ca, pinta-ca, pim-pam-pum. Tica-taca, tica-taca, tim-pam-pum. Errou! Tica-taca, tica-pim-pam-pum. Pinta-ca, pinta-ca, pim-pam-pum. Pinta-ca, pinta-ca, pim-pam-pum. Tica-taca, tica-taca, pim-pam-pum. Taca-tica, tica-taca, pim-pam-pum. Aê! Vamos fazer o Rambo-Ramboide. Rambo-Ramboide é assim. Vou tirar. Nós vamos falar frutas. Cada um tem que falar uma fruta. Rapidinho, não vou esticar muito. Cada um fala uma fruta que o outro não repetiu, hein? Vamos ensinar. Rambo-Ramboide. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Parou, começa na perna. Um, dois, três. Assim, ó. Pé na mão, pé na mão. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Rambo, só isso. Trapézio, trapezoide. Parou. Aí, você vai falar uma fruta. Eu vou escolher quem vai falar uma fruta. Pronto? Direto, hein? E já. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Mais uma. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Morango. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Uva. Rambo-Ramboide, trapézio, trapezoide. Mamão. Rambo, ramboide, trapezoide. Obrigada. Rambo, ramboide, trapezoide. Maçã. Rambo, ramboide, trapezoide. Cacerola. 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 Rambo, ramboide, trapezoide. Banana. Banana. Vamos, hamboi, de trapézio, trapézio. Vem com a mãe. Vem, segura. Aê, muito bem. Chega. Tá bom.